Entender o que os brasileiros dizem. Nós reduzimos palavras e conectamos uma palavra à outra o tempo todo. Vai pro assunto, vai pro assunto, meu Deus! Geralmente, sem perceber que estamos fazendo isso. Estudar e entender redução de palavras vai ajudá-lo a melhorar sua compreensão auditiva e pronúncia do português brasileiro. Agora, eu vou lhes ensinar... Qual é o problema? Vai no assunto! Mais comuns que você vai ouvir no Brasil. Como esta é uma lição de pronúncia, é importante repetir as palavras e frases em voz alta para praticar. Ah, tá bom, vou fazer isso. O verbo estar. Ah, o verbo... É comumente reduzido em todas as conjugações. Por exemplo, em língua falada, raramente alguém vai dizer Eu estou em casa. Ah, eu estou em casa. Como você diria essa frase... Eu estou em casa. Falando o verbo estar. Eu estou em casa.